O que é a Igreja de Jesus Cristo? A antiga restrição do sacerdócio que existiu de 1852 até 1978 e algumas experiências pessoais minhas com relação àquela restrição e a revelação que foi recebida em 1978. Eu, como eu disse, estou aqui nos fundos da minha casa, talvez durante o vídeo tenha algumas galinhas passando aqui no quintal, crianças brincando, mas como é uma coisa pessoal minha que estou falando e não uma coisa oficial da Igreja, eu achei que esse seria um cenário perfeito para essa conversa entre amigos aqui. Ou, se não nos conhecemos ainda, pelo menos uma conversa entre discípulos do Senhor Jesus Cristo, salvador do mundo. Meus pais e eu nos filiamos à Igreja de Jesus Cristo dos Santos últimos dias em 1972, em julho de 1972. Consequentemente, quando nós entramos para a Igreja, nos foi informado, pouco antes de sermos batizados, que meu pai e eu não poderíamos receber o sacerdócio. Na época eu tinha 13 anos de idade e para nós, e meu pai já é falecido, eu creio que eu posso muito bem falar a respeito disso em um lugar dele, nós recebemos um testemunho da veracidade, da mensagem, da restauração do Evangelho que os missionários nos apresentaram, elders Thomas McIntyre e Stephen Richards, e decidimos nos batizar porque sentimos que as coisas que nós estávamos aprendendo eram verdadeiras. A primeira visão, a doutrina do plano de salvação, a própria doutrina sobre os sacerdócios, os mandamentos divinos, sentimos que todas aquelas coisas eram verdadeiras. Eu me lembro, mesmo com 13 anos de idade, lendo o trecho do livro de Mormon e sentindo que aquilo realmente era uma coisa divina. O testemunho do profeta Joseph Smith foi algo que me impressionou bastante. Eu me lembro que, apesar da minha idade, eu me identifiquei com o profeta Joseph Smith porque ele recebeu a primeira visão quando eu tinha 14, 15 anos. E na época que os missionários estavam ensinando a minha família, eu tinha 13. E eu pensei, olha, se esse rapaz, se esse sujeito fosse inventar alguma coisa, ele ia inventar assim, nivelando por baixo. Ele ia dizer, olha, eu vi um anjo, ou eu vi a Virgem Maria, ele não ia dizer, eu vi Deus o Pai e Jesus Cristo. Então, a primeira impressão que eu tive, antes mesmo de sentir alguma impressão vinda do Espírito Santo, a minha própria impressão, foi que, olha, ele deve estar falando a verdade. Porque é uma coisa que, olha, se fosse inventar, ele ia inventar uma coisa diferente, não ia inventar isso. Eventualmente, lendo os panfletos, assistindo às reuniões da igreja, realmente sentimos aquela convicção suficiente para sermos batizados. Então, fomos batizados em 1972. As pessoas perguntam, como é que era ser membro da igreja sem ter um sacerdócio? Olha, não era tão difícil assim. Os mandamentos eram os mesmos, a palavra de sabedoria, a lei do dízimo, o guardar o domingo, o dia santificado, a lei da castidade, a lei do jejum, todas essas coisas eram comuns a todos os membros da igreja, não éramos diferentes de ninguém. Fomos batizados, recebemos o Espírito Santo pela imposição das mãos, tínhamos acesso às escrituras, tínhamos acesso à orientação e à inspiração pelo poder do Espírito Santo, sentimos o amor de Deus por nós. Então, nesse ponto, éramos iguais a todos os outros membros da igreja. Por não portarmos o sacerdócio, meu pai e eu não podíamos, então, servir oficiando ordenanças do sacerdócio, batismos, confirmações, sacramento, bênçãos de saúde. Por outro lado, podíamos servir uma variedade de chamados na igreja que não exigiam ordenação ao sacerdócio. E foi justamente isso que nossos líderes fizeram. Duas semanas depois do nosso batismo, meu pai foi chamado como professor de doutrina do evangelho na escola dominical. Para aqueles que são jovens hoje em dia e não sabem, naquela época, em 1972, a aula de doutrina do evangelho na escola dominical era para membros com mais de um ano de igreja. E estava lá meu pai com duas semanas sendo chamado para ser o professor. Mas o presidente do ramo, o irmão Antônio Landelino de Barros, muito querido nosso, sabia que meu pai trabalhava como controle, gerente financeiro, gerente de controle financeiro da Petrobras Distribuidora. e que duas noites por semana ele era professor assistente de contabilidade e finanças na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. Então o presidente Landelino falou assim, olha, já que você é professor universitário, você pode ser professor da escola dominical. E assim foi. Uns dois meses depois do nosso batismo, nós nos mudamos daquela vizinhança. E foi quando também a primeira estaca no Rio de Janeiro foi organizada por Hélder Brusser, a arma conque do Coro dos Doze Apóstolos. E naquela ocasião, na conferência daquela estaca, meu pai foi chamado para servir como conselheiro na presidência da escola dominical da estaca. E minha mãe foi chamada para servir como conselheira da escola dominical júnior da estaca. Eu sei, não existe mais escola dominical júnior, mas existia na época e ela foi conselheira. Posteriormente, ela foi conselheira na presidência da primária da estaca também. No ano seguinte, em 1973, eu também tive a oportunidade de servir na minha própria ala, no Rio de Janeiro, e fui chamado como secretário adjunto na antiga organização dos rapazes. Então, sempre estivemos envolvidos em serviço na igreja. Então, não podíamos portar o sacerdócio, não podíamos oficiar ordenanças, mas podíamos fazer uma porção de outras coisas. Algumas pessoas, ao longo dos anos, diziam assim, ah, eu não sei se eu ia conseguir ser membro dessa igreja, eu não sei se eu tivesse no lugar de vocês, eu não sei se eu teria me batizado. Olha, nós recebemos um testemunho, distinguimos a verdade. Estamos dispostos a pagar o preço. Se o preço era não cortar o sacerdócio, nós estamos dispostos a pagar o preço. E pagamos o preço. Com muita alegria, com muito contentamento. Sentimos, pelo poder do Espírito Santo, que Deus nos amava. Eu, pessoalmente, eu não sei exatamente os sentimentos de meus pais, mas os meus sentimentos, na época, com 15, 16, 17 anos de idade, era aquilo. Olha, eu fui batizado. Tenho me esforçado para guardar os mandamentos de Deus. Não sou perfeito, mas tenho me esforçado para guardar os mandamentos de Deus. Deus me ama. Eu sei que Ele me ama. Então, meu raciocínio era, olha, eu tenho certeza que Deus vai ter alguma coisa boa para mim lá nos céus. Essa era a fé que eu tinha antes de portar o sacerdócio. Sabia que Deus ia ter alguma coisa boa para mim. E tivemos o privilégio também de sermos muito bem recebidos na igreja. Eu me lembro quando nós estávamos ainda investigando a igreja, visitando a igreja, como que as pessoas vinham falar conosco, nos cumprimentar. Todo domingo, no antigo ramo do Engenho de Dentro, que funcionava numa casa, numa casa bem antiga, na rua Joaquim Meia, no Rio de Janeiro, as pessoas vinham. Eu me lembro que muitos dos jovens vinham até o portão de entrada, no jardim da casa, para me cumprimentar. Fomos muito bem recebidos. E ao longo dos anos, mesmo sem possuirmos o sacerdócio, tivemos expressões de apreço de muitas pessoas. Eu me lembro, por exemplo, olha, está aí o irmão Carlos Gomes, que era de uma outra ala no Rio de Janeiro, da ala Jardim Botânico, mas a minha ala funcionava, a minha antiga ala Tijuca, naquela época funcionava na Capela do Andaraí, no Rio de Janeiro. E era a sede da Estaca. Eu me lembro quantas e quantas vezes de estar na sede da Estaca, e o irmão Carlos Gomes, se não me engano, ele era membro do sumo conselho da Estaca. E quando ele me via, ele vinha me procurar. Ele era um irmão senhor, já, de certa idade, português, e vinha, e ele falava muito perto, uma das netas dele, pode estar assistindo esse vídeo aí, e ele falava bem perto, e eu me lembro que ele me pegava assim, bem próximo, falava bem próximo de mim, bem próximo mesmo, como está seu pai? E senhora sua mãe? Estão todos bem? E eu me lembro de sentir, quando o irmão Gomes me pegava lá e perguntava sobre meu pai e minha mãe, eu sentia quão genuíno era o apreço dele pelos meus pais. Olha, era coisa assim, escuta, olha, não dá para fingir, não dá para fingir ter um apreço dessa forma, um carinho tão grande. Várias outras pessoas, na minha ala mesmo, na ala Tijuca, rapazes e moças, e que me tratavam com tanto respeito, com tanta consideração, o fato de eu não ter o sacerdócio, não os impediu, não os impediu de serem meus amigos, e eles eram meus amigos. Eu me lembro, Ramiro Silva Filho, tinha o Ramiro pai, Ramiro filho, e ele depois teve um filho também chamado Ramiro, anos depois. Eu me lembro, Ramiro, como nós chamamos, ele vai assistir esse vídeo também, talvez ele lembre disso, uma noite, eu não lembro exatamente agora, como que isso aconteceu, isso deve ter sido lá para 1974, eu tinha uns 15 anos de idade, alguém da Faculdade de Ciências Sociais do Rio de Janeiro, queria dois jovens da igreja, para falar numa aula de sociologia, sobre a igreja, sobre falar sobre a nossa religiosidade, e sei lá por que cargas d'água lá, que acidente cósmico aí, Ramiro e eu estávamos na capela naquela noite, e falamos, tá bom, nós vamos lá. E eu e ele fomos, nessa aula de sociologia, eu me lembro, acho que era lá em São Cristóvão, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e estávamos lá, eu me lembro que nós chegamos lá, um pouco antes, estávamos no corredor da faculdade, e ele e eu fizemos uma oração, e aí fomos para a sala de aula, falamos sobre nossas experiências com membros da igreja, e sobre nossos testemunhos, e acredito que Ramiro devia ter seus 18 anos na época, e eu tinha meus 15, por aí, em torno disso, mas, olha, e ele possuía o sacerdote, ele era um sacerdote na época, ele possuía o ofício de sacerdote, no sacerdócio arônico, eu não possuía o sacerdote, mas saímos juntos para prestar nossos testemunhos, falar sobre nossas experiências, não creio que em momento nenhum ele pensou, poxa, por que eu estou fazendo, por que eu estou aqui com o Marcos Helvestre que não tem o sacerdócio, não, não tem o sacerdócio, mas tinha um testemunho, então, muitas foram essas experiências, uma outra coisa que tivemos uma grande bênção, foi que em 1973, meu pai conheceu pessoalmente, o presidente Spencer W. Kimball, que na época era presidente do quórum dos 12 apóstolos, ele se tornou presidente da igreja, alguns meses depois, mas ele esteve no Rio de Janeiro, na verdade ele tinha ido a São Paulo, por algumas conferências de estaca, e na volta para os Estados Unidos, ele parou no Rio de Janeiro, e na época os voos internacionais saíam no Rio de Janeiro, não saíam de São Paulo, ou saíam de Viracopos em Campinas, ou então do aeroporto de Viracopos em Campinas, ou do Galeão no Rio de Janeiro, e ele tinha essas horas todas no Rio de Janeiro, com essa conexão, então ele pediu para, se seria possível ter um serão com os membros, era durante a semana, e nós fomos, e depois desse serão, eu me lembro que eu cantei no coral, dos jovens, regido pelo Ramiro Silva, e depois dessa reunião, depois desse serão com o presidente Kimball, os líderes da estaca disseram, olha, nós temos um irmão aqui, eu acho que o presidente Kimball, você vai ter interesse de conhecer, ele é um auto-executivo da Companhia Nacional de Petróleo, e então a gente foi conhecer o meu pai, e foi quando ele disse para o meu pai, então, olha, a chave para você e sua família é fidelidade, o presidente Kimball, então, se tornou, o presidente Harold B. Lee, o profeta, faleceu, o presidente de Spencer W. Kimball, se tornou o novo presidente da igreja, todas as vezes, que vinham autoridades gerais ao Rio de Janeiro, setentas autoridades gerais, vinham ao Rio de Janeiro, eles vinham com instruções de presidente Kimball, para entrevistar meu pai, então, o presidente Kimball foi mais ou menos assim, como se fosse um mestre familiar à distância, ele procurava saber como estava o irmão Martins, o irmão Elvésio Martins, lá no Rio de Janeiro, e como estava a família Martins, isso era uma coisa que você, olha, o presidente da igreja, queria saber como nós estávamos, que coisa, foi uma benção muito grande, então, olha, esse apreço, essa consideração, que nós recebemos de tantas pessoas, realmente teve um grande impacto, um grande impacto em nós, e foi certamente um fator significativo, em nos ajudar, a vivermos, de acordo com aquele testemunho, que nós tínhamos, apesar de não possuímos o sacerdócio, passando algumas das experiências, mas fomos também guiados, por profecias, não oficiais, eu me lembro de, ocasiões, duas ocasiões específicas, que são inesquecíveis para mim, uma delas, ocorreu, no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, meu pai, havia sido convidado, para discursar, em uma das alas, acho que era a ala, na época, se chamava a ala de Cascadura, no Rio de Janeiro, antiga ala 5, e, as reuniões sacramentais, eram no final da tarde, naquela época, e nós fomos, isso deveria ser, em torno de 1975, por aí, depois da reunião sacramental, meu pai discursou, meu pai, aqueles que lembram dele, que o conheceram, e lembram de ter ouvido, um homem muito eloquente, todo mundo achava, que ele era advogado, não era, era contador, se tornou advogado, no finzinho da vida dele, mais de 70 anos de idade, mas, aí as pessoas, estavam cumprimentando, na saída, lá, da reunião sacramental, e eu e minha mãe, fomos para o saguão da capela, ali na rua Curimatano, lá, em Madureira, no Rio de Janeiro, enquanto nós estávamos, no saguão, um membro do sumo conselho, destaca, irmão Rubens Dias da Cruz, eu não vou esquecer, o nome desse irmão, irmão Rubens Dias da Cruz, começou a conversar, com minha mãe, e virou para minha mãe, e falou, olha, seu marido, é um grande sumo sacerdote, olha, será em 1974, 75, seu marido, é um grande sumo sacerdote, a minha mãe, lógico, aquela famosa, deixa disso, ele é um bom homem, e tal, e eu me lembro, eu me lembro, eu não consigo, eu estou aqui, diante aqui, do meu celular, e como se eu estivesse vendo, irmão Rubens Dias da Cruz, com o dedo em riste, dizendo, não, o seu marido, é um grande sumo sacerdote, sabe aquelas coisas, que as pessoas falam, sabe, tem aquele impacto, em você, foi aquela declaração, do irmão Rubens Dias da Cruz, um membro de sumo conselho, que profetizou, algo ali, que, alguns anos depois, não muitos anos depois, nós vimos, que era verdade, eu tive, uma outra experiência, na, em Los Angeles, quando, em 1976, em janeiro de 76, fiz minha primeira viagem, nos Estados Unidos, e, como turista, primeira e única viagem, aos Estados Unidos, como turista, quase 17 anos de idade, e, na aula que eu, assisti, às reuniões, no meu primeiro domingo, nos Estados Unidos, que era no bairro de Lacanhada, zona norte, da, da, de Los Angeles, e era a ala, do, da família Oaks, George, e Janete Oaks, que tinham sido, presidente, e esposa, da, e sister, da missão, antiga missão Brasil Norte, depois missão Rio de Janeiro, na época que nós nos batizamos, então eu fiquei hospedado, na casa deles, por uns 10 dias, e fui à igreja, na ala deles, o bispo deles, me convidou para discursar, primeira vez que eu discursei, nos Estados Unidos, foi em 1976, com 17 anos de idade, bem, depois da, da reunião sacramental, eu prestei meu testemunho, falei uns 5 minutos lá, depois da reunião sacramental, eu estava no Salão Cultural, os membros me vindo cumprimentar, um senhor, já idoso, veio me cumprimentar, e ele me falou, que ele era o patriarca, daquela estaca, e ele, bem, muito sério, para mim, disse, irmão, você vai receber o sacerdócio, e eu, no meu, inglêsinho, pequeno, no milênio, porque era o que todo mundo sabe, imaginava que no milênio, ou uma semana antes do milênio, os negros iam receber o sacerdócio, eu falei, é, no milênio, mas aí ele olhou para mim, sabe, olhando direto nos meus olhos, falou, não, não vai ser, vai ser muito antes do milênio, muito antes do milênio, e de novo, aquela experiência de, opa, tem alguma coisa aqui, isso foi em 1976, então, as experiências, minhas, e de minha família, de meus pais, especialmente, porque meu, a minha irmã, Marisa, era pequenininha, na época que nós nos batizamos, depois Rafael e Aline, vieram anos depois, já não experimentaram, nenhuma dessas coisas, foram experiências, que, eu, tenho, uma, uma grande, um grande apreço por elas, muita gratidão pelas experiências que eu tive, todas as pessoas que nos apoiaram, todas as pessoas que nos estenderam amizade para nós, todas as pessoas que nos ajudaram, nos nossos chamados na igreja, eu me recordo de uma conferência destaca, onde ela, Dean Larsen, que, algumas semanas atrás, estamos agora em novembro de 2019, é quando eu estou aqui gravando esse vídeo, é o Dean Larsen, uma autor, um 70 autoridade geral, faleceu recentemente, ele foi presidir uma conferência da minha estaca, na época já era a estaca Rio de Janeiro, Niterói, e eu me lembro que nessa época, eu era o, o, encarregado de música da estaca, na sessão de sábado à noite, da conferência da estaca, eu estava regendo a música da congregação, e eu me lembro que, durante o discurso dele, é o de Larsen, num ponto do discurso, ele parou, em espanhol, disse, me gusta mucho ver como Marcos dirige, eu falei, o que? E eu? Ele está, está falando comigo? Foi uma coisa assim, que eu disse, poxa, autoridade geral, me elogiou aqui na frente de todo mundo, esse povo todo aqui, mas o homem ser o menino, como é que pode? Muitas pessoas, muitas pessoas, a lição que nós temos disso, o princípio em geral que nós temos disso, é isso, olha, sejam quais forem, quaisquer limitações, que as pessoas possam ter, ao se tornarem membros da igreja de Jesus Cristo, dos santos últimos dias, o carinho, o apreço, dos demais membros, para com aquela pessoa, vão ter um papel importante, em, não dar um testemunho para a pessoa, mas ajudar a pessoa, a viver de acordo com aquele testemunho, que ele ou ela receberam, então, estender a amizade a outros, especialmente, aquelas pessoas que eu, costumo dizer para os meus alunos, aqui na minha aula, eu tenho um curso que eu criei, aqui na BYU, Havaí, de liderança da igreja, e eu chamo organização e liderança da igreja, eu disse, olha, como líder, procurem aquelas pessoas, que estão na periferia, lá da capela, sabe, aqueles que todo domingo, vocês veem sentado lá, junto da parede, ou no fundo da capela, todo mundo vê essas pessoas, mas ninguém sabe o nome deles, ninguém sabe nada, eu disse, olha, procure essas pessoas, vai lá, estende a mão, cumprimenta, todo domingo, para as pessoas sentirem, que você, puxa, olha, eles sabem que eu estou aqui, e eventualmente, eventualmente, uma amizadezinha ali, tal, vai surgir, e nós vamos então, apoiar uns aos outros, dessa forma, muito bem, falei sobre algumas lembranças, algumas experiências, minhas, agora, talvez algumas pessoas, queiram, mas não, não vai falar nada aí, da restrição, como é que surgiu, olha, felizmente, em 2013, a primeira presidência, o Corão dos Doze Apóstolos, divulgaram um documento, que está no website da igreja, contendo, todo o histórico, da restrição, e da revelação, de 1978, então, não, não vejo necessidade, aqui, nesse vídeo, de contar, como foi, toda a história, e tudo, de fato, tudo que nós sabemos, foi isso, que em 1852, o presidente Brigham Young, declarou, que dali em diante, negros, não poderiam ser ordenados, ao sacerdócio, mas que no futuro, eles poderiam receber, todas as bênçãos, e, mas ele não explicou, o porquê, não, não existia razão, e ao longo das décadas, o que aconteceu, foi que, profetas subsequentes, primeiro, presidente da igreja, subsequente, olhavam para aquilo, e diziam, bom, se o presidente Brigham Young, impôs essa restrição, é porque ele deve ter recebido, uma revelação, só que ninguém sabia, aonde estava essa revelação, onde estava escrito, ele nunca explicou, nunca falou nada, então, as pessoas ficavam, naquela, naquela, ideia, de que, bom, então, se houve, uma revelação, a gente tem que ver, vão ter que receber, uma outra revelação, para acabar com a restrição, até aí, tudo bem, o problema foi que, nós, como seres humanos, nós queremos saber o porquê, queremos saber o motivo, o porquê, a razão das coisas, e no final do século XIX, então, começou a surgir, dentro, entre os membros da igreja, membros da igreja, ideias, teorias, para explicar, a existência, daquela restrição, então, as pessoas, liam lá, não, pois é, porque olha aqui, na bíblia, aqui, Caim foi amaldiçoado, né, e isso, era um conceito, que era muito conhecido, nas igrejas protestantes, até mesmo, na igreja católica, eles sabiam disso, está na bíblia, então, já que Caim foi amaldiçoado, talvez, os negros, sejam descendentes de Caim, e por isso, então, não podem receber o sacerdócio, é uma teoria, tem sua lógica, a questão é, era verdade, hum, aí, não, mas olha, olhando aqui, na pérola de grande valor, livro de Abraão, fala aqui, que tinha lá, Egipto, casou com um cão, então, era Nora de Noé, e teve um filho, chamado Faraó, e ele, ela, e dizia lá, que Egipto, era, era, daquela linhagem, que, era proibida, tinha sido amaldiçoada, com relação ao sacerdócio, vai ver que os negros, então, são descendentes de Egipto, e do Faraó, tudo bem, tem sua lógica, o problema é que, não tem revelação nenhuma, dizendo que os negros, de hoje em dia, são descendentes daquele Faraó, se vocês descobrirem uma aí, me avisa, tá, tá, porque, de repente, eu resolvo até emigrar para o Egito, vou me candidatar a ser Faraó lá, não sei se os egípcios vão querer, não, mas, tudo bem, então, vários, e aí, até aí, tudo bem, a pior de todas as teorias, foi a, a danada, da, da, da hipótese da pré-existência, se você, não, 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 olha, provavelmente, o que aconteceu, tá, provavelmente, o que aconteceu, é que, as pessoas, lá na pré-existência, na existência pré-mortal, tá, quando Lúcifer se rebelou, e aquele um terço dos espíritos seguiram Lúcifer, devem ter tido, talvez, alguns espíritos, que, ficaram meio assim, em cima do muro, né, não foram tão valentes, assim, e talvez, esses, então, se tornaram negros aqui na Terra, e não podem receber os sacerdotes, por causa disso, essa foi a, a teoria, que se tornou, mais popular, entre os membros da igreja, só tem um problema, não tem absolutamente, nada, nas escrituras, que fale sobre isso, ninguém se lembra, da pré-existência, e, não existe revelação nenhuma, nenhum profeta, declarou, que recebeu, uma revelação, ou aposta, que seja, agora, todo mundo, ficava citando, todo mundo, não, dizem que, eu, eu acredito, que seja verdade, olha, essa é, eu estou falando, que está em discursos, discursos, que foram publicados, dizem, eu acredito, que seja verdade, que eles foram menos valentes, não foram tão valentes, aí, a coisa acabou ficando, como se fosse, uma coisa, semi-oficial, a ponto, de que, missionários, de tempo integral, ensinavam isso, como se fosse, doutrina, e não era, aí, só dizem, irmão Martins, então, mas, homem, seu menino, como é que, então, você, olha, testemunho, fé, e, olha, eu não posso criticar, as pessoas, que ensinaram isso, eu não posso criticar, Elder McIntyre, Elder Richards, que me ensinaram isso, os missionários, que me ensinaram isso, eu não posso criticar, outros, professores, de seminário, de instituto, que ensinaram isso, não posso, porque eu mesmo, ensinei isso, eu acreditei, e ensinei, então, se eu criticar, essas pessoas, eu tenho que criticar, a mim mesmo, e eu gosto de mim, então, mas, olha, erramos, agora, erramos, porque não tinhas aprendido, um conceito importante, que é, de verificar, com exatidão, a doutrina de Cristo, aquelas pessoas, no século XIX, que inventaram, essas coisas, olha, lembra, eles não tinham, programa de seminário, de instituto, as escrituras, que eles tinham, só, recentemente, para eles, tinham sido publicadas, com capítulos e versículos, muitos deles, não tinham, nem como, procurar, capítulos e versículos, num livro de morro, não tinha, eram só textos, sem capítulos, sem versículo, primeiro Néfi, aquele texto, enorme, não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha nada, então, era difícil, para eles, procurarem informações, muito mais fácil, muito mais fácil, para nós, hoje em dia, temos os nossos, equipamentos eletrônicos, hoje, no início do século XXI, que nos ajudam, a procurar, e achar as coisas, com uma rapidez, extraordinária, eles, não tinham isso, mas, se eles tivessem tido, essa habilidade, e, essa sensibilidade, de escuta, vamos verificar, se, isso combina mesmo, com as escrituras, eles teriam encontrado, o que nós vemos, por exemplo, no livro de Mórmon, segundo Néfi, capítulo 26, E no mesmo capítulo, segundo Néfi 26, Néfi continua dizendo, porque o Senhor, faz o que é bom, para os filhos dos homens, e não faz coisa alguma, que não seja clara, para os filhos dos homens, e convida todos, a virem a ele, e participarem, de sua bondade, e não repudia, quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, e lembra-se dos pagãos, e todos são iguais, perante Deus, tanto os judeus, como os gentios, eles poderiam ter visto, olha, o novo testamento, Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro, diz o seguinte, reconheço em verdade, que Deus não faz, acepção de pessoas, mas que é aceito por ele, aquele que, em qualquer nação, o teme, e faz o que é justo, então se no século 19, eles tivessem, ponderado sobre essas escrituras, talvez, não tivesse existido, uma restrição do sacerdote, se eles tivessem observado, por exemplo, o número de vezes, em doutrina e convênia, de as revelações, contidas em doutrina e convênios, em que o Senhor fala, para que, todas aquelas bênçãos, que ele estava prometendo, para a igreja de Jesus Cristo, nos santos últimos dias, era para todas as nações, tribos, línguas e povos, que todo homem, pudesse falar, em nome de Deus, todo homem, todas as nações, tribos, línguas e povos, e nunca teve, nenhuma cláusula restritiva, com exceção desses aqui, com exceção, dos negros africanos, não tinha isso, doutrina e convênios, olha, isso é uma coisa, que fica entre eles, e o Senhor, eu não posso, criticar, eu não posso, julgar, Brigham Young, Brigham Young, não viveu, no final do século XX, ou no início do século XXI, eu costumo dizer isso, eu não posso exigir, que Brigham Young, tivesse a mesma, visão, sociocultural, de um Martin Luther King, não tinha como, ele era um produto, em parte, da sociedade, em que ele viveu, mas, amanhã, o irmão Martins, ele não era um profeta, ele era profeta, mas, então, como é que, olha, isso aí, é com o Senhor, então, por que, que o Senhor deixou? Não sei, eu não sei, por que, que ele deixou, mas, eu sei, que ele existe, que ele vive, que ele me ama, que o Salvador, Jesus Cristo, também vive, também me ama, e, eu sei que, eles chamaram profetas, que são seres humanos, eles têm, aquela qualidade, de humanidade, é o que eu chamo, de a humanidade, dos profetas, e o Senhor, trabalha com eles, de acordo com, a visão, que eles têm, e tudo, então, se ele, se Brigham Young, errou, ao impor, essa restrição, isso é uma coisa, que ele vai, deve ter resolvido, já, com o próprio Senhor, não cabe a mim, julgá-lo, a mim, cabe apenas, viver de acordo, com o testemunho, que eu tenho, o testemunho, que eu tenho, é que, Deus existe, e ele chamou, profetas, e que ele fala, a seus profetas, apesar, de quaisquer imperfeições, que seus profetas têm, e não vou ser eu, que vou apontar o dedo lá, para, eu costumo dizer, uma coisa que aprendi, de minha avó, e minhas avós, olha, quando você aponta o dedo, para um, tem três dedos aqui, apontado para você, e, dadas as experiências, que eu tenho tido, agora, depois de 47 anos, estou aqui em 2019, 47 anos, como membro, de a igreja de Jesus Cristo, dos santos últimos dias, já vi tantas coisas, já tive tantas experiências, com o amor de Deus, por mim, pela minha família, disse, olha, eu não estou mais, preocupado, em, querer saber, por que que Deus deixou, por que que Deus, não deu uma revelação, antes de 1978, por que que durou tanto, por que que demorou tanto, essas são questões, que não me preocupam mais, porque eu sei, que Deus me ama, e eu sei, do testemunho, que eu tenho, da veracidade, do evangelho, restaurado de Jesus Cristo, então, se ele quiser explicar, tudo bem, mas eu não estou, exigindo resposta nenhuma, talvez, 30 anos atrás, é possível, que alguns de vocês, me conhecessem, naquela época, talvez eu tenha, dito, ah, um dia, vou perguntar ao senhor, isso era 30 anos atrás, hoje eu estou, com 60 anos de idade, eu não tenho mais, nada para perguntar, eu só tenho, coisa para agradecer, a Deus, então, essas são, algumas das experiências, algumas das perspectivas, que eu tenho, sobre, minhas experiências, com relação, a restrição, do sacerdócio, a revelação, em 1978, que foi, uma revelação, poderosíssima, de acordo, com os, relatos, que, ninguém relatou, em detalhes, mas, é o da Bruce Macon, que, do Coro dos Dois Apóstolos, declarou, num discurso, em provo, na BYU, em 78, que, tinha sido, algo, como se fosse, o dia de Pentecostes, uma experiência, como o dia de Pentecostes, no Novo Testamento, outros, relataram, que, olha, foi como se tivesse sido, lá, do, a experiência, que, que, os membros da igreja, tiveram, na dedicação, do templo de Kirkland, em Ohio, foi algo, poderoso, que aconteceu, naquela, naquela sala, do conselho, no templo, de Salt Lake, no dia, 1º de Junho, de 1978, a revelação, foi recebida, dia 1º de Junho, de 1978, e foi anunciada, ao público, na semana seguinte, na quinta-feira seguinte, dia 8 de Junho, de 1978, não vou, entrar aqui, nos detalhes, de tudo, como é que foi, aconteceu, basta, para mim, dizer, olha, meu pai, eu recebemos o sacerdócio, dia 18 de Junho, recebemos o sacerdócio, arônico, fomos ordenados, sacerdotes, e na semana seguinte, recebemos o sacerdócio, de Melquisedeque, então, no dia 18 de Junho, fomos ordenados, sacerdotes, e no dia 25 de Junho, de 78, fomos ordenados, éldores, recebemos o sacerdócio, de Melquisedeque, e fomos ordenados, éldores, da igreja, pouco tempo depois, eu tive a oportunidade, de sair em missão, uma outra história, muito longa, não vou, entrar em todos os detalhes, aqui, mas, a Miriam, que era minha noiva, na época, que já era uma ex-missionária, naquela ocasião, em 78, ela, resolveu então, me apoiar, e, nós adiamos o nosso casamento, queríamos casar, em dia 5 de Agosto, de 78, então, no dia 8 de Agosto, adiamos o nosso casamento, no dia 8 de Agosto, eu entrei no centro, de treinamento missionário, que era na rua Itapeva, em São Paulo, então, fui servir na missão Brasil, São Paulo Norte, e, mal sabia eu, que 33 anos depois, o senhor ia me chamar, para ser o presidente, daquela missão, junto com, servindo junto com minha esposa, com a Miriam, foi um grande privilégio, uma grande bênção, uma grande honra, essas são algumas coisas, que me vem à memória, agora, algumas pessoas, mas, você já leu tudo que tem? Eu já, já li de tudo, e temos, temos discursos, feitos por líderes da igreja, no início do século XX, até meados do século XX, que, para o padrão, de hoje em dia, do início do século XXI, claramente, são linguagens racistas, que estão lá, eu conheço esses discursos, eu já os li, eu tenho cópias deles, no meu escritório, lá na, na Biwaiu Havaí, mas, tá, mas, como é que pode, então, como é que você, olha, é o seguinte, eles, agiram, como ela, Brusa Macon, que diz, com uma visão, limitada, com luz, limitada, sobre esses assuntos, não posso julgá-los, agora, tive uma experiência, essa eu tenho que contar para vocês, um dos discursos, tá, que, foram mais, duros de ler, para mim, foi um discurso, feito pelo, o Elder Mark E. Peterson, do qual, um dos doze apóstolos, em, acho que, em 1953, ou 54, não lembro agora, ele fez um discurso, lá em Provo, na Biwaiu, para, professores de religião, e olha, aquele discurso, que ele fez, um soco no estômago, era a época do movimento de direitos civis, nos Estados Unidos, e eu acho que o discurso dele, foi uma, uma forma dele, dar uma, uma rebatida, no que estava acontecendo, porque na época, o que acontecia, era o seguinte, muitas pessoas acreditavam, que, aquele movimento de direitos civis, Martin Luther King, aquela turma toda, que aquilo era um complô, da União Soviética, para desestabilizar, a sociedade americana, eles achavam, que era aquilo, ah, mas é, isso aqui, isso é coisa descomunista, esse negócio de direitos civis, de dar direito aos negros, isso é coisa de comunista, se Martin Luther King, é um comunista, tem, tinha gente que acreditava nisso, e talvez, aquele discurso, do Dr. Peterson, tenha sido uma maneira, de dar uma, uma rebatida na coisa, de uma forma, um pouco mais, vamos dizer assim, escriturística, eu, eu li o discurso dele, quando eu, estava, me preparando, para o meu doutorado, lá na BYU, em prova, foi um soco no estômago, mas ao mesmo tempo, foi um soco no estômago, eu me lembrei, de uma experiência, que eu tive, com ele, com o próprio, Alder Mark Peterson, no escritório, da Missão São Paulo Norte, que era, funcionava, no escritório, da, diária, da igreja, em 1979, eu me lembro, que eu era secretário, da Missão, foi um período curto, que eu estive lá, porque eu era muito mal, de trabalho, de escritório, não sabia datilografar, não sei por que, que o presidente da Missão, me chamou lá, hoje, como eu, ex-presidente de Missão, eu disse assim, olha, eu acho que talvez, tenha sido justamente, para acontecer, o que eu vou relatar, para vocês, estávamos um dia, de manhã, lá, no escritório da Missão, e, de repente, abre a porta, e entra, o apóstolo, é o da Mark Peterson, que estava visitando o Brasil, e o 70, da, da, da autoridade geral, na época, era o da Ted Brurton, e, que era o, administrador executivo, da, da igreja, na época, era como se chamava, na época, e, é o da Brurton, deve ter mencionado, para a Alda Peterson, que eu estava lá, no escritório da Missão, eu, eu me lembro, vividamente, eu estava, a minha mesa, ficava, hoje, funciona, o escritório, de autossuficiência, é, naquela área, do escritório, de área, em São Paulo, atualmente, 2019, era naquela área, minha mesa, ficava de frente, para a porta, que dava, para o saguão, do, 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 do prédio, onde tinha o elevador, eu me lembro, que a porta abriu, e entra, é o da Mark Peterson, ele entrou, em linha reta, direto, na minha direção, ele não entrou, quem, estava sentado, junto da porta, era um outro missionário, é o da Mário Silva, Mário Luiz Silva, que também é do Rio de Janeiro, amigão meu, talvez assista esse vídeo, também, ele nem olhou, para o, para o Mário, ele era conhecido, como o Elder Mário, e, nem olhou para ele, não parou, para perguntar, cadê, seu presidente, está aí, não, ele entrou, em linha reta, na minha direção, com um sorriso, nos lábios, olhando para mim, diretamente, os olhos dele, estavam fixos, em mim, e quando chegou, próximo da mesa, antes de chegar, na minha mesa, ele já estava, com a mão estendida, ele queria me cumprimentar, eu não entendi aquilo, até que, lá por 1994, eu lá, escavando lá, as prateleiras da biblioteca, lá da BYU, em Provo, vi esse discurso dele, na mesma hora que eu falei para vocês, que eu recebi aquele, ao ler aquele discurso, aquelas palavras racistas, que eu falei, foi um soco no estômago, ao mesmo tempo, na minha memória, veio, a lembrança, daquele sorriso, do Aldemar K. Peterson, em 1979, um quarto de século, depois dele ter feito aquele discurso, então, o que eu li, foi um soco no estômago, mas ao mesmo tempo, a lembrança que eu tive, daquela, daquele encontro, daquele breve encontro com ele, me ajudou a dizer, olha, tudo bem, não acredito que hoje em dia, ele pense dessa forma, aliás, naquela época, ele já não era mais, já não era mais vivo, já tinha, já era falecido, eu disse, olha, ele mudou, naquele quarto de século, entre o discurso, e aquele dia que ele, se encontrou comigo, eu disse, olha, ele já tinha mudado, e eu tinha que perdoar, aquelas coisas que ele escreveu, foi dessa forma, que eu, mantive meu testemunho, ao ler coisas, e ver, mas tem algumas lições, sim, tem algumas lições, que eu tiro disso, em primeiro lugar, olha, temos que observar as escrituras, muito cuidadosamente, o plano de nosso Pai Celestial, é um plano de felicidade, para todos os seus filhos e filhas, todos, seja qual forem raças, seja qual for a nacionalidade, idioma, cultura, seja o que for, está aberto, está disponível para todo mundo, como o apóstolo Pedro falou, a nossa religião, é uma religião de bênçãos, não é uma religião de maldições, é uma religião de bênçãos, de princípios estabelecidos, ordenanças, convênios, que estão disponíveis, para toda a humanidade, para a felicidade eterna, de todos os filhos e filhas de Deus, que aceitarem, a doutrina de Cristo, se arrependerem de seus pecados, forem batizados, por imersão, por alguém que possua autoridade, dos céus, receberem o Espírito Santo, pela imposição das mãos, e perseverarem até o fim, guardando os mandamentos de Deus, para todo mundo, toda a humanidade, sem exceção, então, podemos deixar de lado, aquelas maldições, aquelas coisas, todos, aquilo não faz parte da nossa doutrina, nunca fez parte da nossa doutrina, fez parte da nossa prática religiosa, por muitos e muitos anos, mas não era parte da nossa doutrina, 126 anos, de 1852, até 1978, mas, não, algumas pessoas dizem, não, mas olha, a gente tem que respeitar, aquilo que falaram, sim, não, nós temos que perdoar, aqueles que falaram do passado, mas, hoje em dia, que nós temos essas máquinas de busca, que, olha, toma cuidado, quando você for preparar uma lição, preparar um discurso, não basta simplesmente achar citações, precisa parar e pensar assim, escuta, os profetas de hoje em dia, a primeira presidência, o quórum dos 12, de hoje em dia, falariam isso, eles ensinariam isso, o entendimento que nós temos, do evangelho restaurado de Jesus Cristo, da doutrina de Cristo, o entendimento que nós temos hoje, nos ajuda a ter uma visão mais refinada, com relação a essas ideias, de modo que possamos colocar essas ideias de lado, olha, era o entendimento que nós tínhamos com a igreja, há 80, há 100 anos atrás, mas não é o entendimento que nós temos hoje em dia, o evangelho não muda, a doutrina não muda, mas o nosso entendimento da doutrina, e consequentemente a nossa prática da doutrina, evoluem, à medida que o tempo passa, a doutrina não mudou em 1978, a doutrina continua a mesma, a doutrina de Cristo, e aquelas promessas todas que estão nas escrituras, estão lá, continuam, todas elas válidas, mas o nosso entendimento se expandiu, nós vemos hoje que, não podemos respeitar o passado, às custas da dignidade das pessoas no presente, então nós temos que pegar, olha, tá bom, eles falaram isso, mas era naquela época, hoje em dia, não, o profeta de hoje, os conselheiros deles, os membros da primeira presidência, os doze apóstolos de hoje em dia, eu não consigo imaginar nenhum deles dizendo isso, eu assisto às conferências gerais, eu leio os discursos deles, eu vejo o linguajar que eles usam, os princípios, os conceitos que eles explanam, eles não falariam isso, então, só eu posso deixar de lado, então, aquilo ali, então, não, só deixa de lado, mas então, como é que, não, olha, eu acho que o senhor, o senhor cuida daquelas coisas, lá do outro lado do véu, eu fico imaginando, meu pai faleceu em 2005, eu fico imaginando lá, o encontro dele com Brigham Young, tu acha que o Brigham Young ia dizer, não, não, não queremos a, é o Velho Martins aqui, isso que, que nada, que coisa nenhuma, só, olha, eu acredito, imagino lá, eu fico imaginando lá, Brigham Young, recebendo meu pai, Bruno Martins, muito prazer, conhecer você, estamos felizes, ter você aqui, mais um 70, para a obra, ok, vamos, vamos colocar você, para trabalhar aqui, essa é a imaginação, a minha imaginação, não sei, daqui a não muitos anos, eu vou saber, se foi assim mesmo, ou não, mas, assim que eu imagino, que deve ter sido, meu pai deve ter sido recebido, com muito carinho, por todos, todos os profetas, dessa dispensação, que, o precederam, na passagem, para o outro lado do véu, ele era uma autoridade geral, um 70 autoridade geral, porque que eles iriam, maltratá-lo, ou destratá-lo, não, eles iriam respeitá-lo, e é isso que eu imagino, que deve estar acontecendo, olha, irmãos e irmãs, tem muitas outras coisas, que eu sei, que vocês gostariam, que eu falasse, mas, não cabe, isso eu já, já falei bastante, contei várias experiências, minhas, talvez, tenha alguns, pontos doutrinados, que vocês gostariam, de, que eu abordasse, entre em contato comigo, diretamente, tá, bota meu nome lá no Google, vocês vão encontrar maneiras, de entrar em contato comigo, não posso aceitar, todo mundo, nas mídias sociais, porque há um limite, mas, muitos dos meus escritos, estão, muitos dos meus artigos, minhas monografias, estão disponíveis, vocês podem ver, vários conceitos, adicionais, coisas que eu não vou colocar, nesse vídeo aqui, nesses meus discursos, nessas minhas, palestras, que eu fiz, em vários outros lugares, espero que isso possa ser, de ajuda, para vocês, finalmente, eu acho que, não posso deixar, de passar essa oportunidade, de prestar meu testemunho, para vocês, de que eu sei, que Deus, nosso Pai vive, que Ele nos ama, que Ele tem um plano, de felicidade, para todos, todos os seus filhos, e filhas fiéis, não tenho dúvida nenhuma disso, Jesus Cristo, o Filho Unigênito do Pai, o Santo de Israel, é o nosso Salvador, e o nosso Redentor, e Ele é o cabeça, dessa igreja, que leva o nome dEle, a igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, essa igreja, não é mais, uma religião, no mundo, não se iludam, com isso não, não é mais, uma religião, ela é, uma embaixada, do Reino dos Céus, aqui na Terra, a igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é o repositório, terreno, de doutrinas reveladas nos céus, convênios divinos, revelados nos céus, das ordenanças necessárias, as ordenanças de salvação e exaltação, necessárias, para que nós façamos esses convênios, e o repositório também, dos sacerdócios, e das chaves, com as suas respectivas chaves, chaves do sacerdócio, necessárias, para ensinar essas doutrinas, oficiar essas ordenanças, e administrar esses convênios sagrados, para a salvação e exaltação, de toda a família humana, essa é a igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, nós não estamos competindo, com outras igrejas, deixa as outras igrejas, para lá, não são nossos inimigos, são nossos irmãos e irmãs, acreditamos na primeira regra de fé, deixamos eles acreditar, no que eles quiserem, não vamos revidar, quando eles nos criticarem, não vamos revidar, não, somos discípulos de Jesus Cristo, o príncipe da paz, se eles quiserem ouvir, o que nós temos, para oferecer para eles, muito bem, se não quiserem, não, vamos dar tempo ao tempo, mas o que nós temos, foi revelado dos céus, não foram coisas inventadas, por homens, o Senhor chamou profetas, nesses últimos dias, o profeta de Joseph Smith, foi um verdadeiro profeta de Deus, e todos os seus sucessores, e eu testifico, todos eles foram, incluindo o nosso profeta atual, que hoje em dia, em novembro de 2019, é o presidente Russell L. Nelson, todos eles são profetas, videntes e reveladores, verdadeiros de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma disso, eu tenho muitas perguntas ainda, muitas coisas que eu não sei ainda, mas eu não tenho nenhuma dúvida, testifico para vocês, a veracidade das escrituras, especialmente do livro de Mormon, que eu tive o privilégio, de retraduzir para o português, nos anos 80, me levou dois anos, para retraduzir o livro de Mormon, do inglês, do português, A minha tradução passou por muitos revisores, então, o que vocês leem no livro de Mormon, hoje em dia, em 2019, não é exatamente aquilo que eu traduzi, mas eu testifico, que o livro de Mormon, é a palavra de Deus, assim como a Bíblia, e doutrina e convênios, e prédio de grande valor, e espero, que um dia não muito distante, o Senhor nos conceda, luz e verdades adicionais, por meio de outras escrituras, esse é um dia maravilhoso, para nós vivermos, um dia de grandes milagres, um dia de grandes, grandes milagres, grandes coisas estão para acontecer, então, vamos em frente, levar a obra do Senhor avante, servindo missões, pregando o Evangelho, testificando, administrando convênios, através de oficiar ordenanças, servindo fielmente, em qualquer capacidade, que nós fomos chamados, seja localmente, nas nossas alas, nas nossas estacas, ou seja, a nível geral, servindo nossas comunidades, fazendo o bem, para nossos vizinhos, para nossas comunidades, nossas cidades, essas são as coisas, que o Senhor deseja de nós, e eu testigo da veracidade, dessas coisas, em nome de Jesus Cristo, amém. Tudo de bom para vocês, que o Senhor abençoe vocês todos, e o Senhor abençoe o Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, todos os outros países, de língua portuguesa, e comunidades, de brasileiros e portugueses, pelo mundo afora. Até uma próxima. E aí, e aí, Obrigado.